A E3 está chegando e é claro que eu vou trazer aqui para vocês no canal My2Games e o cronograma está na tela para você não se perder e ficar atento porque teremos live sim no canal. Fique com o vídeo a seguir. Fala aí pessoal, tropeçou mais um vídeo e vindo para mais um vídeo aqui no canal, mais uma notícia. E já se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações do canal porque hoje tem muita notícia. Será que o Superman será exclusivo? Maiores descontos na live vai começar essa semana e o Red Dead Redemption que eu fiz uma live exaça nessa madrugada. É tão bom porque a E3, que a Sony na E3 poderá apresentar a jornada de E3 em The Last of Us Parte 2. A Night Dog confirmou a presença de The Last of Us Parte 2 na E3 de 2018, que começa neste sábado 9 de junho. Isso não é novidade, até porque já era esperada a presença do Gamer na conferência da Sony, como citamos dias atrás, no caso aqui no mundo Playstation. Entretanto, The Last of Us recebeu poucas informações até agora. Tivemos alguns trailers, mas até agora nem uma gameplay. Os trailers não tem nada a ver com a história do jogo que já foi dito. Foi só para enchendo o medo. A expectativa é de termos finalmente a jogabilidade nesta próxima edição da apresentação, né? A jornada de L. De forma simultânea a isso, a E3 revelou que haverá um material especial sobre o game no E3 Coliseum, né? Texto divulgado é mencionado que conheceremos mais sobre a jornada de E3 dentro de The Last of Us Parte 2. Se eu quero ver um pouco de chuva é porque começou a chover do nada aqui. E você acha que ele pode ser o protagonista de The Last of Us? Vamos aguardar a conferência da Sony e ver o que o novo título pode nos trazer. Vou tentar trazer a conferência da Sony aqui. Tenho quase certeza que eu vou conseguir. Sim. Eu tenho que conseguir trazer porque vai bater com a minha faculdade, com o horário da minha faculdade, vou entrar em prova, mas eu não sei se eu vou conseguir trazer, vai depender de quão tarde ela será. Mas se eu não conseguir trazer o vídeo, é claro que eu vou trazer um resumo aqui básico, contando mais sobre o jogo. Então vejo vocês no próximo vídeo. Quem gostou deixa o like, o comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações do canal e ficar atento a qualquer coisa que eu postar, né? Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, fui!